Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de caneca muito fácil, que dá pra fazer no micro-ondas. Meu nome é Chef Yota e você vai precisar de uma xícara, duas colheres de óleo, quatro colheres de açúcar, quatro colheres de farinha, quatro colheres de chocolate em pó e quatro colheres de leite, um ovo e uma colher de café de fermento em pó. Mexe bem e coloca chocolate no meio pro recheio. Manda pro micro-ondas por um minuto e vinte e pra dar aquele toque, coloca Nutella ou chocolate derretido por cima. E fácil assim, tá pronto!